Bom dia, domingo 18 de dezembro de 2022 e no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês um pouquinho mais do meu trabalho, dos docinhos que eu faço aqui na ilha. Oi gente, aqui mais um trabalho lindo meu, que eu vou entregar agora esses pedidos, olha só que coisa mais querida esses pirulitos de chocolate, lindos, 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 né? Olha só, um mais fofinho do que o outro, boneco de neve, urso de neve e as renas. Observem como são lindos, a gente deixa eles bem lindinhos com essas embalagens pra presente, um detalhezinho dourado, a gente coloca uma tagzinha, atrás vai a nossa identificação, isso é muito importante, tu colocar ali o teu telefone, teu endereço, teu whatsapp, tudo certinho, né? Então, pra que o cliente possa receber de presente e possa te encontrar pra eles fazerem novos pedidos também. E agora eu vou mostrar pra vocês mais um pouquinho do meu trabalho. Estes são os doces que eu faço, zero açúcar. Então, aqui tem o branquinho, tem o amendoim, o coco, nozes e o chocolate. E também chocolate com coco, que o pessoal ama bastante, que é o prestígio. Olha que lindo. Aí vai uma identificação da linha Zero Açúcar, uma fitinha bem bonitinha pra presente, nessa embalagenzinha aqui, ó, bem charmosa. Agora eu vou mostrar pra vocês a encomenda que está aqui nestas caixas. Aqui são os docinhos que vão ser servidos e um chá de bebê, hoje à tarde. Eles são todos embalados nestas caixinhas, vocês sabem que eu uso. E depois eu coloco também aquela forminha lá no fundo. E esses daqui, que eu posso colocar no celofane, que não vai melar com o doce. Então, eu coloco somente no celofane, sem a forminha embaixo. Esses daqui também. Mas os que tem Nutella e doce de leite, então eu coloco com essa forminha aqui pra não grudar ali o celofane em cima do enfeite do doce. Olha que amor que fica. Gente, o capricho é tudo numa encomenda. Porque a apresentação é que vai te garantir o sucesso das tuas encomendas durante todo o ano. Estes são os pirulitos, que serão lembrancinhas deste chá de bebê. Olha que coisa mais querida. Os ursinhos, os aviões. Aqui os balões. Pirulitos de chocolate, que serão dados como lembrancinhas. Um mais amado do que o outro, né? É um carinho, né? A pessoa programar a festa, programar a lembrancinha, aguardar o filho, aguardar o sobrinho, aguardar o netinho que tá chegando. É uma benção, bebê. Então, a gente vive esse momento junto com a cliente, quando a gente tá confeccionando cada detalhe pra que a encomenda seja entregue conforme a cliente pediu. Então, é isso, gente, que eu queria mostrar pra vocês mais essa encomenda. Deixa um like aí pra mim. Me contem aí nos comentários o que vocês acharam dessa encomenda de hoje. E me contem se vocês gostam de ver o meu trabalho, né? Se eu posso deixar essas dicas pra vocês, tá bom? Mantendo sempre o mesmo... A mesma qualidade, o mesmo padrão. Sempre tudo igual, sempre tudo muito bem embalado, sempre tudo bem... Todos os doces pesados. Não adianta tu pegar uma encomenda de docinhos. Já fiz muito isso. Pegar 3, 4 mil docinhos pra uma encomenda só. E aí tu não consegue manter um padrão se tu não pesa, né? Todos os doces, cada tamanho de docinho tem um peso. Então, tu tem que pesquisar, estudar sobre isso. E identificar, né? Pra passar pra tua cliente essa informação. Qual é o tipo de evento que ela tem. Qual é o tamanho, o peso do doce. E padronizar eles, pra que eles cheguem a ficar com essa aparência. E cada dia o mercado, ele tá mais competitivo. E a gente precisa se adequar. E cada dia oferecer o melhor, né? Dentro do que o mercado tá exigindo e propondo pras clientes, tá bom? Então, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês. Deus, fiquem na paz do Senhor. Tenham um ótimo domingo. E até o próximo vídeo.